Oi, eu sou a Ana do blog Árvore dos Contos e esse vídeo é a segunda parte do book haul do mês de setembro. Em setembro eu recebi muitos livros, então eu resolvi, para os vídeos não ficarem muito longos, dividir em duas partes. A primeira já foi colocada no ar, eu vou deixar aqui na descrição o link para vocês poderem ver os outros livros que chegaram. Bom, eu comprei numa livraria aqui da minha cidade um livro da Nora Roberts, eu tenho até outros dois livros dela na minha estante que eu ainda não li. Eu comprei esse, na verdade, pelo preço, porque normalmente as edições da Bertram Brasil são mais salgadas, né, na faixa de 50, 60 reais para os livros da Nora. E nessa livraria havia alguns títulos dela por 20 reais, então valia muito a pena. Então eu escolhi o santuário, né, santuário da Nora Roberts. Valeu super a pena. Tá aí na fila aí dos próximos. Depois eu fiz uma compra na FENAC onde tinham vários títulos a um preço incrível de 5 reais ou 5,50, não lembro bem. Onde valeu super a pena porque alguns títulos já estavam na minha grande lista de livros que eu desejo ter na minha biblioteca pessoal, tá? Então eu fiquei surpresa a hora que eu vi o preço. E de todos os livros que eu comprei, só um tinha alguns sinais, assim, de sujeira, de poeira. Mas estão todos em ótimo estado. A FENAC às vezes faz essas promoções com preços bem em conta, só que nem sempre esses livros chegam em perfeito estado. nada que impeça a leitura. Normalmente eles vêm com poeira aqui na parte superior. Às vezes um leve dano na capa ou na lombada. Coisa muito pequena. Vale a pena fazer a compra mesmo assim. Tá? Então o primeiro livro que eu comprei nessa promoção foi No Coração do Mar. Tá? Depois eu comprei Serafina, A Garota com Coração de Dragão. Comprei também A Outra Vida. Tá? Também fazia um tempinho que eu queria esse livro. E todos estavam nos livros que eu já tinha interesse em comprar. E o Analista. Não é incrível esse livro por esse preço? Cinco reais. Agora tinha um livro que eu não conhecia. E eu dei uma olhada na sinopse, dei uma olhadinha no Scooby e eu fiquei bem interessada na leitura dele. Eu não sei a pronúncia correta do título, que tá em inglês, Kill All Enemies. Acho que é assim que se fala. Você já teve a sensação de não se encaixar no mundo? Parece que é um livro daqueles que leva a gente a pensar, a refletir uma série de coisas. Então esse aqui eu não conhecia, mas eu acredito que eu tenha feito uma boa aquisição. Agora eu comprei também na FENAC, só que esses dois títulos não estavam nessa promoção. Então, Agatha Christie e não sobrou nenhum. Achei essa edição da Editora Globo muito bonita. Eu vi várias capas pela internet dessas edições novas e eu achei o trabalho que eles fizeram das capas novas, o colorido. Eu achei muito interessante, sim, bem diferente. Então, eu adquiri esse aqui. E também um livro que eu queria há muito tempo, da autora Helena Gomes, Pedro Inês. Esse livro, quando chegou, foi uma grande surpresa, porque eu nunca tinha manuseado esse livro. Me surpreendeu o peso, ele é um livro mais pesado que o normal para essa quantidade de páginas. A parte visual dele é belíssima. É um livro todo trabalhado. Ele tem algumas ilustrações e as ilustrações são muito bonitas. Deixa eu separar uma aqui para vocês. Olha que coisa mais linda. É bem bonito. E ele tem a folha, o papel, é um papel mais grosso, assim como se fosse um papel de enciclopédia. Muito bonito o livro. O tamanho da letra. Não que eu não leia um livro com letras pequenas, mas se eu puder encontrar uma edição com umas letras maiores, eu prefiro. Porque tem livro que... Ou então que eles colocam o início da frase, às vezes muito aqui no canto. Não é o caso desse. Fica mais confortável a leitura. Você tem que ficar abrindo muito livro para conseguir ler. E a letra miúda acaba sendo, depois de um tempo de leitura, acaba sendo bem cansativo. Bom, eu fiz uma outra compra. Nesse mês eu comprei muito. E vou desabafar porque eu comprei dentro do meu limite. Eu estipulo, eu gosto muito de livros. Tenho a minha biblioteca pessoal em casa. E eu estipulo uma meta, assim, um teto máximo, né? Onde eu possa investir todo mês. E é lógico que eu só vou investir se eu encontrar títulos que sejam do meu agrado. Mas esse mês eu não extrapolei o valor que eu coloco como compra máxima no mês. Porque eu encontrei muitos livros em promoção. E eu estava um pouco frustrada porque eu queria muito ter ido na Bienal do Livro. Eu fiquei aguardando essa Bienal de São Paulo. Eu não moro em São Paulo, mas nasci lá, morei a maior parte da minha vida lá. Hoje eu moro no sul de Minas. E em São Paulo, para mim, o acesso é mais fácil. É uma cidade que eu conheço, né? Mas, quem sabe, eu posso até ir o ano que vem na Bienal do Rio. Então, na Bienal de São Paulo, eu estava, assim, ansiosa, esperando. Já tinha combinado com meu filho. Fui, filho, vamos na Bienal. E naquela expectativa. E no comecinho do mês de agosto, eu fazendo um movimento dentro de casa, eu acabei machucando a coluna. E eu fiquei duas semanas, literalmente, de cama. Eu fiquei sem trabalhar, com muitas dores. Então, foi impossível a viagem. Então, eu acho que esse mês, apesar de não estourar meu orçamento, eu acabei comprando muitos livros como uma forma de, sei lá, me compensar pela perda da viagem, né? Para ir a Bienal. Então, vamos lá. Chega de desabafo. Eu comprei na loja virtual da Editora Valentina alguns livros. Eu recebi por e-mail, né? Eu me cadastrei lá na Editora para poder receber as atualizações, as novidades. E eu recebi um e-mail onde solicitava que eu respondesse uma pesquisa a respeito de uma autora nacional que parece que fechou ali um contrato com eles. E respondendo essa pesquisa, depois eu recebi um cupom de desconto de 25%. Maravilhoso, né? E aí eu fui dar uma olhada na loja virtual da Editora e eu comprei. Também eram livros que eu já tinha interesse. Alma Nova. Gente, essa capa é maravilhosa. Que pelo vídeo vocês talvez não consigam ver a parte da holografia. Que tem vários pontinhos. É muito bonito. Tem tanto na frente como atrás. Maravilhoso esse livro. Comprei o livro 2, né? Dessa série, Metamorfose. E também o segundo livro dessa trilogia Rockstar, Complicado Demais. Junto com essa compra, eles me enviaram bótons da Editora. Muito bonitinho, né? E um bóton de Intenso Demais. E enviaram um folheto de catálogo com os livros da Editora. E esse aqui com o Verão e Alma Nova. Com o início aí das obras. Também enviaram junto. Falei, ai, que compra mais fofa, né? Que cuidado, que carinho que a Editora Valentina tem com quem compra na sua loja. Uma porção de marcadores. E eu confesso pra vocês que eu sou maluca por marcadores. Olha aqui a quantidade de marcadores que vieram nessa compra. Tá na loja da Editora. Olha, Garota a Tempestade é lindo. Ai, um que eu amo a capa. Amei o livro, gente. Quem não leu, fale. Leia. Esse livro é maravilhoso. Passarinha também, que é outro livro da Editora, que eu amei. Acho que todo mundo deveria ler Passarinha. E eles mandaram, acho que, marcadores de todas as publicações deles. Editora Valentina, parabéns por esse carinho, por esse cuidado com quem faz a compra na loja virtual de vocês. Bom, agora os últimos livros, né? Porque eu disse pra vocês que eu não estourei meu orçamento, tá? Eu fiz uma compra na Saraiva. Eram livros, assim, alguns lançamentos. Bom, deixa eu mostrar pra vocês. Eu comprei A Cor do Leite. Eu vi algumas resenhas, né? E eu fiquei, assim, muito interessada na leitura desse livro. Me parece aquela história, assim, que te prende e que você fica com ela aí na mente por bastante tempo. Então, A Cor do Leite, A Última Chance. De autoras nacionais, eu comprei Sombra de um Anjo, de Ana Beatriz Brandão. E comprei um lançamento de uma autora nacional, acho que foi lançado agora na Bienal de São Paulo. É Jardim de Espelhos. A da autora Veridiana Mainaca. Muito bonita a capa. Bom, foram essas as minhas grandes compras do mês de setembro. Tudo que chegou, que eu recebi. Se você gostou desse vídeo, clica aí em gostei. Se inscreva no canal. Ajuda a divulgar o canal. Um super beijo pra vocês. E até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!